Boa rapaziada, dando aquela abastecida na moto aqui E aí? Primeiramente que Deus abençoe a todos vocês Começando mais aquele videozão E o videozão hoje é o que? Pilotagem não recomendada Estão metendo a gasolina da boa meu parceiro? Essa daqui é aquela que turbina? Olha lá irmão, tem que chegar ali a Tibaia em 10 minutos Menos 10 minutos hein? Vai dar uns cavalo a mais Rapaziada, estão colocando aqui no posto de Fernandias do BR E vamos ver, falou que dá uns cavalo a mais E aí, vocês acham que vai dar? Irmão, passa aqui por favor Crédito, fazendo favor Tá ligado né rapaziada? Crédito salva, não salva não Um cartãozinho de crédito, mano Vocês querem ver minha senha? Será que vai passar rapaziada? Meu Deus, será que vai passar? Precisa da minha mão Aí rapaziada, marcha então hein? Então agora rapaziada Acompanha esse video Ergui a bolha Ó Pilotagem não recomendada hein mano Então vamos aí Acredita Não vai girar rápido agora de Tigerzão Não façam isso rapaziada Nós já andamos de moto um tempo Já temos umas malícias Sei que está começando agora Certo? Ligar o toque de farol aqui Aqui E aí? Vê se o Nijão vai comentando Se aquela tocada do Nijão está boa hein É que vai comentando aí Se a tocada do Nijão está boa Está no procedimento Estou aquecendo 143 Estou aquecendo a moto Saindo agora né 150 Mano a moto tem uma piada Mano Está me acompanhando Lá na garagem 7.4 Tem uma da Paulinho Do PSBK rapaziada A moto pega usagem muito rápida Rapaziada Já estamos 160 Estamos aquecendo Calma aí filhão O Nijão está passando Terror do Fernão Dias Esse trecho aqui tem que andar ligeiro Quando os caras roubam a moto demais Trânsito Uma Duas Por isso que eu gostaria de andar tudo ligado Vixe já aconteceu o acidente Quer ver rapaziada Não acredito mano Mas deixa todo mundo bem Alguém chegando para remover O Nijão está com cavalo de Troia Olha o outro vendendo as coisas Então o acidente já está uma cota Pelo jeito o acidente já está uma cota O cara está vendendo as coisas O que será que aconteceu aí Vocês acham que é acidente O que vocês acham mano Quem já passou aqui hoje Aqui Domingão Dia 3 Esse é a gravação do vídeo Já comenta aí Se você passou esse dia Que pegou esse trânsito aqui Aí que eu estou na pilotagem Não recomendada Não adianta ficar trocando de faixa não Zé Não vai andar mais Ficar trocando de faixa Tudo parado Aí não vai passar né Eu passo Eu passo porque eu sou ruim Eu passo porque eu sou ruim Não passo não Não hein Não trata de faixa Senão o ninjão passa por cima Com o cavalo de Troia Não Troca de faixa Senão o cavalo de Troia passa por cima Olha o CG mano Não está mais na manhã a camina dele Vou respeitar então né Dá pra ser gente Senão ele vai achar que eu estou acelerando ele né mano Ai cuidado filho Cuidado Não adianta trocar de faixa Seu fila da puta A trânsito está gigante Valeu irmão Olha os caras botando tudo rolê Não acredito que esse trânsito vai atrasar meu rolê Do meu vídeo que eu ia gravar pra vocês Mas não é possível O que que aconteceu aí mano Ah mano Só porque eu quero dar uma acelerada Tirar o stress Pra lá caralho Tá no meio A acelerada é aqui ó Tá todo mundo cortando Pelo jeito é aqui família Chegamos na acelerada Vamos ver o que que foi Tomara que esteja todo bem Prodigido em nome de Jesus Ah É por aqui Mas corta ali na frente né mano Vai ter mais um moleque doido né mano Puta que pariu Rapaziada Olha esse capotamento Mano Olha esse capotamento aqui Rapaziada Que triste mano Caracoliz Mano Mano Em nome de Jesus Mano Mano Não em nome de Jesus Que as pessoas estejam bem Peraí eu vou pegar uma Que impressão de sempre Rapaziada Agora é nóis Agora vai ter um radar de cigarro Mano Caracoliz Esqueci de um meu saquinho De dar placa mano Tem que brecar no redor assim Aqui agora Colocar o radar aqui ó Onde que tá o radar Aqui ó Colocar o radar aqui ó Você que vem na Fernandes Agora colocar o radar aqui ó Aqui vamos Fazendo das furbas umas rédeas Deixa eu ver O parceiro nem tá vendo eu né Então eu vou passar por aqui Pra não assustá-lo Vou andar na esquerda Mas tem que ir andando retrovisor Rapaziada Porque meu caro é doidão Amigão mano Passando hein Anda pela esquerda E anda devagar Rapaziada Pra fazer a curva Você olha pro lado da curva Não se assusta com os carros Que tá do lado Você tem que manter seu trajeto Ó Tô olhando pro lado da curva mano Não importa o que eu vou dizer Você tem que tá pulando sempre pra cá Um imprevisto Deixa a moto reta Dois pra baixo E dianteiro Tá ligado No traseiro mano Eu não gosto de usar não Aí a hora que a moto tá Deu aquela sentada Depois você dá Leve Tem que ficar de ano Traseiro Tá ligado Aí vai Pode ir vá Aqui no Jamiliano Ó Vou entrar nessa curva aqui agora Tô olhando o tempo todo Pra dentro da curva Não quero pro lado Pro lado direito A curva é pro lado esquerdo É o tempo todo Acompanhando a curva Isso faz com que você faça a curva Ó Tô abrindo aqui Porque eu vi o carro Mas ó Agora se você entra na curva Com desconfiança E você tá Ao invés de você olhar Você começa a olhar Ao contrário da curva Ó Minha curva agora pra direita Tô olhando pra direita O tempo todo da curva Voltando a cabo da curva Esquerda Ó Vou aqui no meio Tá devagar né Mas aí Eu vou passar o carro Olhando o tempo todo Pro lado de dentro E meu corpo também Ó Ó Importa que o moto Você esteja Mano ó Cabeça assim Por dentro da curva Que você tá fazendo Começa a ficar com medo Que não vai fazer a curva E começar a olhar pro outro lado Fica a tendência A moto puxar Ó Tô aqui ó Olhando pra dentro Ó Esquerda Se eu começasse a olhar Pra direita A tendência A moto puxar pra direita Curva pra direita Ó Do jeito que eu venho Ó Ai Será que eu consigo fazer Nessa velocidade Mano Olha Que da mão Lógico Joga o seu pudor Dá uma fruta de vantagem Né mano É assim ó Graças a Deus Sempre deu bom Não é sorte não A gente vai estudar Com a caminhada Vai filhão É que moto sem barulho Pra fazer de vídeo Tocada não recomendada Não é tão legal Né família Uma Honda XJ Uma carenada Mas da hora Uma flechada no turno Uma flechada no turno Uma flechada no turno Rapaziada Outro dia Um amigo nosso Se acidentou Igual aquele carro Aqui ó Do Na Fernandias Mano Já é louco A Fernandias Perigosa Mano Todo mundo Pupé zona freio Olha eu Portando todo mundo Aqui ó Mano Tô de boa Tô muito devagar Nessas curvas A placa é de 60 Mas pra nós Uma moto dessa Não vai dar pra dar uma acelerada Mais aqui Porque tem dois carros E você não sabe Onde eles vão Então eu corto aqui Cortei Olhando o tempo todo Do lado da Esquerda A curva é pra esquerda Olha 60 vezes pesado Cabo 80 Os caras Pensa que é O carro pesado É caminhão Gente Essa é fechadinha Olha lá Olha 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 Sai amor Sai amor Você não sai Eu passo do lado Os caras Os caras estão o tempo todo ligados Os caras pararam Me fodras Eles falam Mas pistando na milha Eu fui descaterado Eu tô com a dor de barriga Se eu guardar Ah mas esse maninho Acho que é o da Versys Eu não gostaria Antes de parar no posto Tá certo Tá passando com a esposa E ainda vai fladar mesmo Liguei aqui o GPS Rapaziada Acho que a saúde Aqui agora Saída É isso mesmo Sai aqui E passa por baixo A Fernandias Esse suporte aqui É de alumínio Ele trava o celular Muito top Rapaziada Faz o balãozinho E pega pro outro lado Então agora Vamos entrar na terra Desligar todos os controles Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora? Aqui mesmo, não é? Então é, rapaziada. Já estou chegando aqui. Vou passar um domingão aqui no sítio, aqui da hora. Com meus amigos, certo? O vídeo não fica muito longo. Esse foi mais um vídeo. Deixa o seu like. Deixa opiniões de vídeo aí. Se vocês querem ver, estamos juntos.